Gente, estamos aqui direto no Mercado das Pulgas e claro, o Jefferson semana passada não estava aqui porque ele foi selecionar peças pra vocês. E gente, tem muita variedade aqui, etnias, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo você encontra aqui no Mercado das Pulgas, não é isso, Jefferson? Isso, todos os dias a gente vai em busca de novidades. Aqui você encontra móveis do dia a dia, sofás, mesa de jantar, mas também encontra obras e arte, peças de diversos lugares do país e fora. Agora, aqui, jogos de porcelana, mesas e cadeiras, vai encontrar grandes opções e ofertas também. Grandes ofertas, gente, agora o dia dos namorados, você quer presentear alguém? Gente, olha que oportunidade maravilhosa que o Jefferson separou aqui. Então, esse é um faqueiro banho de prata, St. James, 131 peças, está perfeito, está enrolado no plástico. De 1980 em 10 vezes, uma entrada mais 9. Esse carrinho de chá, também em banho de prata, por R$ 880,00, também em 9 vezes. Enviamos para todo o Brasil, hein? Está vendo só, gente? Então, vem para o Mercado das Pulgas com o endereço, Jefferson. Avenida Silva Jardim, 57. E o telefone está na tela, você pode ligar e já reservar o que você quer e eles entregam na sua casa também. Pode seguir no Instagram, que está aí na sua tela, e também no Facebook, nesse shopping. Isso, utilize o WhatsApp como contato aí. Verdade, então vem para o Mercado das Pulgas.